O auditório da Faculdade de Pato Branco ficou lotado. O público, formado por pessoas da comunidade em geral, mas especialmente acadêmicos dos cursos de saúde da instituição de ensino. No início, teve teatro apresentado por estudantes do Colégio La Salle, que tratou sobre a temática do suicídio. Também teve canto. A intenção dos organizadores do evento, que teve três palestras, foi de trazer o tema à tona, estimular a conversa e chamar a atenção. A gente percebe que falar e discutir é a melhor forma, para a gente poder fazer com que esses números diminuam e que as pessoas sejam ouvidas. É importante que todo mundo seja ouvido. Voluntários do CVV, Centro de Valorização da Vida de Francisco Beltrão, também participaram do encontro e destacaram a importância de estar atentos aos sinais de depressão que podem levar ao ato extremo. Se importar ver pequenos sinais que possam estar deixando que a pessoa esteja deprimida, ansiosa, transtornos bipolares, transtornos de humor, pode estar prevenindo, atuando de uma forma bem direta, conversando, falando, sendo também um ouvido amigo. A vida não é bonita todos os dias, tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está, e isso é normal. O problema é que quando a gente percebe que todos os dias são ruins, a pessoa há muito tempo já não vê sentido para a vida, e aí que a gente tem que acolher, sem julgamentos, o que é mais importante, a gente tem que acolher essa pessoa e fazer com que ela se sinta bem.